Na reunião dos líderes com a presidenta, partiu do próprio governo a sugestão de que nós fizéssemos uma reunião de trabalho com os ministros Nelson Barbosa e Joaquim Levy, para que eles façam um detalhamento das medidas, o impacto, a repercussão. Na medida que, no dia que foi entregue a peça orçamentária, eles estiveram aqui e entregaram para o presidente Gran Calheiros, nada mais justo do que, em tantas alterações que estão sendo propostas, de que eles possam possibilitar à comissão de orçamento esse encontro que deverá ocorrer, no máximo, até quinta-feira pela manhã. A comissão de orçamento vai ter uma atenção especial. O governo reconhece que são deputados, senadores, senadoras, que normalmente acabam sendo cobrados um pouco mais pela própria imprensa, pela sociedade, para terem informações a respeito da tramitação do orçamento. Com certeza, no dia de hoje, devem estar sendo procurados muitos deles, para explicar as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo. E por isso que essa reunião vai ser realizada. Legenda Adriana Zanotto